Oi meus amores, hoje eu tô trazendo mais um vídeo e hoje eu tô trazendo um vídeo de bolo de iogurte na panela de pressão e pra tá tirando algumas dúvidas aí que as pessoas estão tendo no bolo de laranja, né, que eu fiz na panela de pressão e ficou algumas dúvidas, então hoje eu decidi fazer este bolo de iogurte aqui na panela de pressão elétrica, né, pra mostrar pra vocês como que eu uso e vou mostrar pra vocês que eu não coloco água dentro da coifa, da panela, né, eu não coloco água, ó, não coloco água e eu não gosto de fazer o bolo diretamente aqui dentro, meus amores, porque fica com aquele cheiro de comida, não sei se coloca o sabor no bolo, né, mas eu prefiro colocar numa forma de alumínio que caiba aqui dentro, então se você tiver uma forma de alumínio que caiba aqui dentro, aí você faz, é, dentro de uma forma de alumínio, mas se não você faz o seu bolinho e coloca diretamente aqui na coifa da panela, tá bom? E a outra dúvida é, que o pessoal tá tendo aí, é se eu coloco na função de pressão, eu coloco na mesma função, como se eu fosse cozinhar um picadinho, como se eu fosse fazer um feijão, tá bom? Então agora aqui eu vou reservar aqui a panela, tirar a panela e vou passar os ingredientes pra nós dar início a nossa receitinha, tá bom? Oi, meus amores, aí agora aqui eu vou passar os ingredientes do, pra fazer o nosso bolinho de iogurte, mas antes de eu passar os ingredientes, né, eu vou pedir, você aí que não é inscrito no meu canal, pra se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos e não perder nenhuma receitinha e se gostar, deixe seu joinha aí pra mim continuar trazendo receitinhas como essa e muito obrigada a todos que estão se inscrevendo, que estão visualizando e compartilhando, tá bom? Então agora vamos lá, daí início a nossa receitinha. Aí aqui pra, vou passar os ingredientes pra fazer o nosso bolinho de iogurte, aqui eu tenho um copo de iogurte natural, três ovos, tenho meio copo da mesma medida do iogurte de óleo, eu tô usando óleo de girassol, mas você pode usar o óleo de soja, dois copos da mesma medida também do iogurte de farinha de trigo, um copo de açúcar da mesma medida do copo de iogurte, eu vou colocar tudo direitinho lá na receitinha na descrição do vídeo, tá bom? O açúcar, a farinha de trigo e o óleo, eu medi tudo no mesmo copinho, tá bom? E aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento em pó. Então aqui eu vou separar o fermento em pó e vou bater todos os ingredientes no liquidificador. É rapidinho esse bolo, gente, muito gostoso mesmo. Aí eu tenho uma forminha aqui ó, já untada com farinha de trigo, essa forminha aqui é a mesma que eu fiz o bolinho de laranja lá, e ela cabe dentro direitinho, então você usa aí uma que você tem que caiba dentro da panela, tá bom? E aí aqui no liquidificador eu vou colocar os ovos, o óleo, o iogurte, o açúcar, e a farinha de trigo e vou bater por 3 minutinhos. Essa mesma receitinha aqui que eu fiz no forno, eu vou deixar o link aqui na descrição desse mesmo vídeo. E aí limpa a parede, dá uma desligada para limpar a parede aqui do liquidificador, né? Aí bate novamente. Pronto, agora eu vou colocar o fermento e bater mais um pouquinho, tá bom? Então só para misturar bem, só um minutinho, que é para misturar o fermento. Não bater muito para não matar a força do fermento também, né? Pronto, aí agora aqui eu vou colocar na minha forma. Aí pronto, meus amores, já tá aqui, né? Agora eu vou preparar a panela para me colocar o bolo na panela. Pronto, agora aqui eu vou colocar o meu bolo aqui dentro, ó. Vou pegar aqui, tem um litrinho aqui, vou colocar e vou colocar a tampa. Aí sempre esse pinhinho aqui coloca do lado dessa, do recipientezinho que tem aqui do lado, ó. Recipientezinho que é para quando transpirar, cair água aqui, né? Aí então aqui, vamos colocar a tampa e vamos girar aqui. Aí aqui já girei a tampa, né? Então aqui eu vou pegar e girar o botão anti-horário, né? A panela tá para a sua frente, então você gira o anti-horário. É como se fosse fazer feijão que eu tô fazendo. Aí aqui eu vou apertar a opção bolo. Da outra vez eu apertei a opção bolo três vezes, depois coloquei mais vinte minutos. Então dessa vez eu vou ver se eu regulo bem para dar um tempo menos de cinquenta minutos. Então aqui eu vou apertar, aí aqui eu vou aumentar. Inicia com dezenove, né? Então aqui eu vou colocar quarenta. Deu até trinta e três. Então aqui eu vou deixar esses trinta e três minutinhos, aí quando apitar, aí veremos se já está no ponto. Ela fica no ponto antes, mas como eu queria que meu bolo ficasse mais douradinho, aí eu coloquei mais vinte minutos. Espero que tenha dado para entender, meus amores. Olha só, meus amores, está nos cinco minutos finais, para terminar o tempo. Olha só, meus amores, está faltando um minuto para terminar o tempo. Olha só, meus amores, já está em aquecer. Agora eu vou apertar para cancelar e vou afastar a panela mais para cá para vocês verem e vou fazer o testinho do palito. Aí eu vou tirar a tampa. Primeiro, não sai pressão mesmo, não sai pressão no bolo. Mesmo você colocando na função pressão, não sai, viu? Deixa eu arrumar aqui. Aí agora eu vou tirar a tampa e vamos ver se está no ponto. Ainda não está no ponto. Olha só, está branco ainda, ainda está grudando. Então, vou colocar mais uma vez a função bolo. Aí, girar o botãozinho aqui, anti-horário, e vou apertar a função bolo novamente. Vou aqui, apertar a função bolo novamente, mas eu vou apertar só uma vez e não vou aumentar o tempo. Ó, vou deixar só os 18 minutos que está pedindo do tempo do bolo mesmo. Olha, meus amores, já está faltando o último minuto final para terminar o tempo, o segundo tempo que eu coloquei, tá bom? Olha só, já terminou, agora está em aquecer e eu vou apertar aqui para cancelar e vou abrir novamente a panela. O marido está lanchando aqui do lado, gente. Hum, já está ótimo. Parece que sim, né? Deixa eu colocar o palito novamente. Está dando para ver que está bem douradinho aqui assim. Deixa eu ver se dá para mostrar direitinho. Olha só. Então, agora aqui eu vou tirar da forma, que já está dando para ver aqui em volta, que está bem douradinho. Mas se vocês quiserem colocar mais cinco minutinhos para dar mais uma douradinha, aí vocês, vocês colocam, tá bom? Olha só, meus amores, ele fica branco aqui assim por cima, mas só que quando a gente vira, ele está douradinho, tá bom? Mas se vocês quiserem colocar mais um tempinho, vocês colocam a opção bolo e conta cinco minutos, dez minutinhos se vocês quiserem colocar mais. Mas vocês vão ver como ele ficou douradinho. Aí aqui eu vou virar. Olha só, viu, como ficou. Deixa eu colocar aqui. Está vendo como ficou douradinho, ficou bonitinho, fofinho mesmo. Olha só que maravilha esse bolo. E o cheiro está divino, gente. Olha. E eu vou deixar o link também do de laranja e deixar aqui na mesma descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com a família, com os amigos, para eu continuar trazendo receitinhas maravilhosas como essa. Então, agora eu vou mandar beijinho para algumas pessoas aqui que deixaram no outro vídeo, no último vídeo, deixaram seus comentários lá, seu incentivo, né? Para me ajudar. Ai, meus amores, eu já ia finalizando sem cortar para vocês verem como ficou, né? Cortar um pedaço bem generoso aqui. Vou mostrar. Olha só que bolo maravilhoso, gente. Como eu já falei, no meu canal tem ele feito no forno, tá bom? Vou deixar a descrição aqui, o link na mesma descrição desse vídeo. Olha só que maravilha. Vou provar para vocês verem essa delícia, gente. Maravilhoso. Então, meus amores, eu quero compartilhar com vocês o meu dia de hoje, né? Porque hoje eu tive coragem de fazer chamada de vídeo com o meu irmão. Depois que ele saiu do hospital, eu ainda não tinha falado com ele assim, em chamada de vídeo. e foi maravilhoso. Coloquei minha mãe, meu pai e meus outros irmãos, mas ficou faltando mais três, né? Não deu para falar, mas foi um dia muito abençoado. Ficamos quase duas horas só falando. Chamada de vídeo foi muito bom e foi muito emocionante. muito, muito lindo mesmo ver que ele está bem, está todo mundo bem, gente. Foi maravilhoso mesmo. Fico muito emocionada mesmo toda vez que eu falo dele. E só tenho a agradecer a Deus por ele estar vivo aqui entre nós. Adeus e vocês por ter orado por ele, tá bom? Foi muito maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado aí da minha receitinha. e vou mandar aqui um beijo para algumas pessoas que têm que colocar aqui o óculos que quando a gente vai chegando a certa idade, né? Não é nem a idade, né? Porque tem criança de dois anos que ninguém enxerga também, né? Então é isso. E eu vou mandar aqui um beijinho para a minha amiguinha lá do canal Casa Portuguesa. Beijo lindo. Obrigada pela sua visita. e vou deixar o link da minha coleguinha aqui do canal dela nessa mesma descrição desse vídeo, tá bom? Luiginho Gasco. Beijo, Luiginho. Aqui. Vânia Pereira. Beijo, lindinha. É Sirlene Viana. Beijo. É de Mara. É Dilma Ferreira Leite. Beijo, linda. Estava com saudade. Aparece mais vezes aí para me visitar. E Arlene. Arlene Tiritonelli. Arlene Tiritonelli. Beijo, linda. Obrigada pela sua visita. É de Mara Lemos. Está sempre aqui com a gente nos visitando, vendo nossos vídeos, né? Beijo, fofa. Laide Sena. Laide Sena está sempre marcando presença. Tem uma Laide também no WhatsApp. Beijo, minha flor. E também aqui para Denise Artesan do canal, né? Para minha amiguinha Denise Artesan. Vou deixar também o link dela aqui na descrição desse vídeo. Gente, ela tem uma mão abençoada para plantas, né? Muito bom mesmo. Entre lá no canalzinho dela. É maravilhoso. E ela também faz umas receitinhas lá também, de vez em quando. e Selma Silveira Aguiar. Beijo, minha flor. Obrigada aí pela sua visita. E Gida Lailana. Beijo, flor. E para minha amiguinha também do canal É de Casa. Eu não sei o nome dela, mas é Dicas para a Dona de Casa. Eu vou deixar também aqui o link na mesma descrição desse vídeo. Beijo, minha flor. Beijo, amiga pela visitinha. E Flávia Marques. E aqueles que eu não falei o nome se todos beijados. Porque se eu for ler todos que deixaram o comentário aqui, né? Meus amores. Aí não vai ser hoje. Aí para Dudu Silva também, para a Laila e para Angela Sartes que está sempre aqui. Ela todos os vídeos meus ela está lá marcando presença. Gente, muito obrigada Dudu Silva o canal Poder da Fé. Beijo, minha linda. Vou deixar também a descrição do canal dela aqui também o link. A Luzia Rita. Gente, é tantas pessoas que eu gostaria de ficar um tempão aqui só mandando um beijo para vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Beijo no coração. E vou provar aqui o bolinho. maravilhoso. Uma delícia e eu vou finalizar esse vídeo vou comer essa delícia desse bolo aqui com um cafezinho e é totalmente o sabor é diferente do de forno, gente. Pode fazer aí e fala aí e deixa aí na descrição desse vídeo e antes de eu esquecer só mais uma coisinha não vem no manual não vem no manual do fabricante falando como fazer o bolo eu fiz por conta própria mesmo fiz assim e deu certo e eu faço coloco na opção como se eu fosse na opção da panela mesmo na pressão como se eu fosse fazer um feijão uma feijoada um picadinho tá bom? Se você gostou deixe seu joinha aí beijo no coração de todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau Tchau, tchau